Mudo é grosso, eu não tiro a razão Eu reconheço a minha androssura Mas sei tratar a qualquer cidadão Até representa que eu tenho cultura Eu aprendi na escola do mundo Não foi falquejado em bancos colegiais Eu não teve tempo de ser vagabundo Porque quem trabalha vergonha não faz Eu aprendi na escola do mundo